Eu nunca esqueço a primeira vez em que me arrisquei em Walk Simulator. A cena é bem viva em minha mente. Eu deitado na cama, de barriga pra baixo, apurado nos cotovelos, um notebook à minha frente e a tela de Gone Home, me chamando para embarcar em uma jornada que até hoje é inesquecível. Gone Home foi a porta de entrada para esse tipo de jogo e desde então, toda vez que eu pego um Walk Simulator para jogar, é ele que sempre vem à mente, como se eu automaticamente estivesse silenciosamente agradecendo. E o que de fato me fez ficar interessado em Open Roads foi o envolvimento da Fulbright, responsável por Gone Home. Era como se eu estivesse perto de rever uma pessoa querida, ansiando pelo momento. Isso tem seu lado positivo e negativo. E como a vida anda bem complicada, vamos falar primeiro das coisas boas. Open Roads começa com Tess e sua mãe Opal, arrumando suas malas para uma mudança. Mas conforme vamos sabendo, não é uma decisão voluntária. Elas cuidaram da mãe de Opal, Ellen, durante seu estado de saúde delicado, sem assistência de outros familiares, algo que muitos experimentam em suas próprias famílias. E com isso, estão vendendo a casa de Ellen. Os anos de desenvolvimento ajudaram para que Open Roads capturasse o melhor que os jogos desse gênero já mostraram, trazendo enigmas no melhor estilo, pegue um item aqui e use ali depois, e possibilidade de exploração com você ficando livre para fazer ou não. Optar por ignorar sinais de alerta, conversas e pistas é uma escolha legítima, e por vezes pode ser a mais inteligente. Você acaba percebendo, através da relação entre mãe e filha, se é favorável insistir em um assunto ou não, ou até mesmo fazer o que a mãe de Tess pediu para que a jovem fizesse. Em um momento do jogo, estávamos em um motel e Opal saiu para comprar a janta. Antes de sair, a ordem era, faça o seu dever de casa. Mas aí, como todo jovem, e mesmo em 2003, Tess acaba pegando o celular e aí temos a opção de falar com sua amiga. A conversa nos abre uma nova opção de exploração, nos deixando a escolha de fazer o que Opal pediu, ou decidir explorar o local. E por falar em Opal, ela desempenha um papel crucial em ajudar Tess a entender sua realidade e sua família. Quando presente, ela comenta sobre os itens encontrados, oferece novas perspectivas, ou até mesmo, repreende de forma mais maternal se você quebra as regras, como falar palavrão, por exemplo. É uma sinergia tão bem criada, que ambas ficam surpresas quando descobrem algo que estava oculto sobre o passado da família, principalmente sobre o passado de Ellen. Alguns itens, quando coletados, venham com a opção de chamar Opal para um breve questionamento. Ela se esforça ao máximo para lembrar sobre a história daquele objeto. O interessante é que algumas dessas lembranças foram escondidas por Opal em sua mente. Então, fica parecendo um exercício doloroso ter que mexer nos arquivos empoeirados e revelar algo que possa mudar a forma que sua filha veja. Em 2018, o The Washington Post pediu para que seus leitores compartilhassem anonimamente suas memórias mais vívidas. Curiosamente, em quase sua totalidade, as pessoas só se lembravam de coisas negativas, relacionadas a momentos tristes e traumas. Muitos estudos sugerem que temos mais probabilidade de nos lembrar de experiências negativas do que de experiências positivas e, de acordo com Laura Carstensen, professora de Psicologia da Universidade de Stanford, em geral, tendemos a notar mais o negativo do que o positivo. Muitos psicólogos pensam que isto tem raízes evolutivas, isto é, é mais importante para as pessoas, para a sobrevivência, notar o leão no mato do que a bela flor que cresce do outro lado do caminho. Carstensen diz também que há muita informação a ser aprendida em situações difíceis ou perigosas e que nossos cérebros podem aplicar esse conhecimento quando uma situação semelhante se apresentar no futuro. Eu entendo que a gente usa o videogame como uma forma de escapismo, o mundo já é uma merda por si só para a gente mergulhar em um jogo que só replica o cotidiano, mas eu particularmente consigo relaxar mais quando tenho em mãos esse tipo de jogo. Uma obra que vai aos poucos revelando sua história, que vai dando uma aula de narrativa, assim como outras joias do gênero como o próprio Gone Home, Firewatch e o altamente elogiado e premiado What Remains of Eden Finch. Cada um desses jogos, e eu incluo open roads também, traz um gancho para que quem o jogue permaneça preso até o seu desfecho. Cada um trabalha da sua maneira a forma que vai desfazer os nossos narrativos, te levando a se questionar se existe algo a mais ali. Eu ainda quero falar mais sobre o Gone Home aqui no canal, mas adianto que ele possui uma das melhores subversões expectativas da história dos jogos. De tudo isso vem apenas a exploração, da coleta e leitura de itens, da narração por trás de cada texto, trazendo uma personalidade a personagens que não estamos vendo. Open roads se inspira nessas obras, mas insere um elemento, já que nos permite ver as protagonistas em um estilo de arte totalmente descolado da realidade exposta pelo jogo. Ele apresenta cenários impressionantes, resultado de uma boa variedade de inspirações. A equipe, liderada pelo artista gráfico Harrison Gerard, e pelo diretor de arte Noel Clark, optou por uma abordagem inovadora, combinando ambientes tridimensionais com personagens estilizados em 2D. Essa escolha não apenas foi prática, mas também permitiu aos artistas criar profundidade emocional, evitando o problema comum de expressividade limitada em modelos 3D. A inspiração para os ambientes dos anos 2000 veio de diversas fontes, incluindo as memórias pessoais dos membros mais jovens da equipe, como Harrison, e a pesquisa detalhada do período. Esse cuidado resultou em uma ambientação rica em detalhes autênticos, transmitindo uma sensação de naturalidade e imersão no mundo do jogo. Além disso, a equipe aplicou uma abordagem semelhante de pesquisa e cuidado na criação de outros ambientes, como uma antiga cabana de família dos anos 60. Detalhes precisos e toques pessoais adicionados à decoração contribuíram para a autenticidade e realismo nesses cenários, elevando a experiência do jogador com um nível impressionante de detalhes sutis. Mas a cereja do bolo são os trabalhos de Cary Russell e Catherine Dever, que dão a vida a protagonistas do jogo e conseguem deixar tudo o mais humano possível. Sei que eu pareço um disco arranhado por aqui. Mas não adianta nada tacar um modelinho 3D realista em um personagem se ele é vazio em personalidade. Tess e Opal surgem em cenas de diálogo criadas em um estilo de arte 2D lindíssimo, e mesmo sem toda a perfeição de 8 bilhões de músculos se movendo para formar uma expressão facial, eu conseguia sentir a emoção em cada diálogo trocado entre as duas. E mesmo tendo adorado Open Roads, não tem como ignorar o lado negativo de seu desenvolvimento. Existe uma frase que diz, Mas nunca conheço seus heróis. Óbvio que taxar Steve Gaynor como tal pode ser um exagero, mas foi através de Gone Home que eu me apaixonei pelo gênero, e isso me fez ficar minha memória afetiva sobre o jogo. Mas, por mais que eu entenda ser difícil separar as coisas, e é o que eu mais vejo acontecer na internet, com pessoas gostando tanto de algo a ponto de ignorar problemas graves, é preciso dizer que Open Roads sofreu atrasos devido a problemas com Gaynor, o fundador da Fulbright. Em 2021, um artigo da Polygon alegou que Gaynor havia criado um ambiente de trabalho tóxico na Fulbright, forçando várias pessoas a sair, e muitas outras a suportar comportamentos de controle e humilhantes. Isso vai parecer uma piada, mas estou falando sério. Trabalhar para ele, muitas vezes, era como trabalhar para uma garota malvada do ensino médio, disse um ex-funcionário ao Polygon. Sua arma principal era rir das opiniões das pessoas e envergonhá-las na frente de outras pessoas. Com Gaynor se afastando o projeto, os que permaneceram acabaram criando o The Open Roads Team, e que além desse projeto atual, manterá uma parceria editorial com a Anapurna. Gaynor, por sua vez, falou sobre o ocorrido. Os últimos anos me mostraram que os meus pontos fortes não residem na tentativa de gerir um grande projeto ou dirigir o trabalho de outros. Eu estava cada vez mais infeliz nesse papel de alto nível e deixei que isso afetasse a forma como agir com as pessoas no estúdio. É algo que realmente me arrependo e deveria ter resolvido antes, mas isso não aconteceu e isso é culpa minha. Há cerca de um ano, venho trabalhando em um novo projeto Fulbright, como desenvolvedor solo. Espero que, além de continuar o trabalho auto-reflexivo dos últimos dois anos e avançar com um senso de humildade ao levar a Fulbright por esse novo caminho, eu seja capaz de tornar meus próximos passos positivos e produtivos. O caso de Gaynor não é o primeiro e, infelizmente, não será o último. Isso acaba manchando toda uma história positiva da Fulbright, principalmente para aqueles que jogaram Tacoma e Gone Home e saíram dessas experiências de uma maneira diferente. Como eu disse no início, foi o nome Fulbright que me fez ter interesse por Open Roads e, mesmo sabendo esse teste ocorrido, fico muito feliz em ver que a galera do estúdio conseguiu dar a volta por cima e dar a vida a um jogo que podemos facilmente colocá-lo não só na plateia de ótimos walkie simulator, como também de melhores narrativas. Open Roads é para poucos, mas poucos que entenderão o seu valor. E aí E aí E aí E aí E aí